Olá, você que não conhece, eu sou a Barna Reis e hoje, peraí galera, força, força, vai, não consegue né, hoje é um grande dia, eu vou entregar, ô produção, por que você come uma parte de fora? Nós vamos dar um jeito, chegou o grande dia, vamos entregar o brinquedo maravilhoso para itens, quer dar mais um pouquinho de entregar, aproveita hein, aproveita, aproveita, mas não tem o meu, tá gente, é só porque, vamos fazer um teste, vai, 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 beleza, vai, beleza, 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 beleza. Bom pessoal, chegou o grande dia Porque daqui a pouquinho a Isis tá aqui pra poder receber esse presente lindo, né filha, que a gente já testou, a gente já viu se é bom, se tá estragado, se não tá, a gente já viu tudo, Isis, então tá prontinho te esperando, então vamos deixar esse presente lindo esperando a Isis? Sim. O que a gente pode fazer, vamos tentar embalar ele? Vamos. Vamos, então vai lá pegar a embalagem dentro da piscina, hein, quero dentro da piscina, e as caixas, vai lá tentar pegar, vai falando na câmera aqui ó. Gente, como que esse plástico conseguiu cair dentro da piscina? Não sei. Eu tenho uma ideia, você pode pegar um macadão e empurrar ele pra cá e eu consigo pegar pra você, ó. Isso que eu ia fazer, mas ele ia puxar pra mim. Ixi, mas se tiver água não vai dar pra plantar. Puxa pra cá, aqui, que é uma quantidade de água daí antes. Deu? Vem por aqui, ó. Mais aqui. É molhado de água. Vou comprar pra ficar. Molhou muito? Molhei. Olha, vamos tentar toda a pele aqui dentro? Não vai funcionar isso. Vai sim. Acho que você pode ligar, hein? Não, tá muito molhado, você não vai funcionar. Não, o saco não, só esse é, só o negócio. Ah, tá. Peraí. Aqui entra. Só tem que subir isso daqui. Não vai dar certo, né? Vamos tentar fazer assim. Peraí, peraí. Não vai, ele é muito alto. Ó, vamos tentar fazer assim então. Gente, ela tá quase chegando, tá quase chegando. Será que ela vai gostar? Eu acho que ela já tá perto do nosso condomínio. Será que assim vai dar pra... Aí, ó. Daí pega outra caixa e pode ir aqui. Isso, e vamos achar um pano preto. Será que não sai de uma coberta preta? Não, deixa bonita, né? Cadê o desenho que você fez pra ela? Ah, eu perdi. Ela perdeu, gente. Fiz um desenho tão bonito que perdeu. Ai, nem dá pra ver que é um carrinho. Dá, produção? Não, né? Não, agora a gente vai pegar o pano. Bora pegar o pano. Gente, e agora eu vou mostrar os desenhos que a Pérola fez. Ela foi no banheiro. E agora a gente... A minha mãe conseguiu mostrar os desenhos. E agora eu vou mostrar. Eu fiz dois pra eles. Primeiro eu vou mostrar. Esse daqui, ó. Eu fiz aqui uma pizza com borda de chocolate e morango. Que não parece morango porque eu fiz ela. Vou escrever. Daí eu fiz. Uma torta de limão com morango e maçã. Eu sei. Não ficou tão bom, mas... Ficou bonito, ó. Só lindo, ó. Agora eu vou mostrar o mais esperado. Porque até eu gostei, gente. Eu amei. Um, dois, três. E a Izzy! Uau! Aqui tá o cabelão dela. E a cor dela preferida é azul. Então eu fiz. Demorei uma hora ontem à noite pra fazer esse tom. Porque eu fiz tom claro, tom escuro. Tom claro, tom escuro. Foi muito difícil. Mas eu comprei a neticanetinha e eu acho que ficou muito bonito. Ela vai amar. Ela vai amar. E agora a gente tem... Vou colocar os laços. Dá os laços aqui, produção. Eu não achei um pano preto, gente. O que vocês acham melhor? A gente cobrir com o lençol ou a gente colocar só os laços do lado de fora da caixa? Tipo assim, ó. Porque se a gente cobrir vai ficar. Não vai dar pra colocar o laço. Por cima do lado, o pano. Claro que dá. Então vai. Mãe, eu coloco um pano. Não vai. Não, eu coloco um pano. Vamos lá então. Vamos começar colocando pano. Puxa lá, pera. Vamos lá. Do lado de lá. Isso aí. Isso. Agora nós vamos tentar e colocar aqui. Agora nós vamos pegar aqui. Gente, esse foi o resultado da caixa. Não tem tempo de colocar frutos assim, porque aí não tem mais um tênis, né, gente? Um pouquinho. Já tá aqui. Ele já chegou. A gente fez um esforço. Pegamos o lençol que a gente tinha. Pegamos os laços de Natal. E a Bela não pode vir desse lado. O importante não é embalagem, gente. O importante é o presente, né, Bela? A Bela não pode vir desse lado, ó. Não pode vir. Porque, ó. Aí tudo parece que a Rota... Bela, vamos fazer um... E eu vou entregar os dois dentes na mão dela. Vamos combinar aqui uma coisa, ó. Vamos combinar uma coisa. Agora que ela chegar, eu fico aqui de ser doença. Você, Fiferi, vai lá no seu ponto de apoio aqui, ó. Seu ponto é aqui. E aí você vai vir de lá. Vamos fazer bem esquema, pra dar nada errado. Ela vai chegar, você vai fazer seu discurso, blá, 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 blá. E tchau! Tá. Beleza? Perdeu. Vamos esperar ela chegar. Vamos esperar ela chegar. Alguns momentos depois... Ela chegou, ela chegou, ela chegou, ela chegou. Vai, posição de ataque. Posição de guardiã. Gente, ela tá vindo. Izzy! Vem aqui, vem aqui! Vem cá, Izzy! Aqui do meu lado. Vem aqui, ó. Vem cá. Vem cá, dá um oi pra tia. Jhonny! Oi! Tudo bem? Dá um abraço na amiga. Fala oi. É tudo assim, gente. Vai. Agora, eu tenho uma coisa para te falar. Fala! Que... Vai. Continua. Eu sei que você é uma ótima filha, e eu quero te presentear. E uma ótima... Viga. A? Ami... Amiga! E ela é uma princesinha! Gente, eu tô fazendo essa orquestra, tá? Ó! E agora, antes de entregar o presente, eu tenho dois desenhos para te entregar. Um... Quem é? É você! Você gostou? Uma pérola que fez. E outro. Esquece a família. Gostou? Gostou? E agora, o mais importante... É... Você falou até que queria um, e que eu falei que eu ia comprar para você. Lembra? Lembra? Então vamos ver. Será que é? Será que é? Vem cá, tira o pano. Não pode melhorar, hein? Vem cá! Eu acho que é um bicho, é um bicho. Será que é uma trollagem? Um... Vem cá, pertinho da tia. Dois, três e... Troiei! Aí não dá para ver. Agora da caixa. Tira a caixa, pérola. Um, dois, três e... Tcharam! Gostou? Gostou? É seu! Pode me mostrar. É seu! Senta! Dá um abraço na pérola. Ela tá em choque, gente. Pode sentar, é todo seu. Nossa, que lindo. E aí, você pode se acostumar, que ele faz um barulhão com a minha vida. E aí, é só esperar, velho. Boa, louco! Fica escandaloso mesmo, tá? Deixa eu baixar. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil, Cleio. Coloca o seu pé aqui. Vamos ver. Já sai acelerando. Johnny? Aí. Pode vir? Aêêê! Tá, vou fazer tudo na garota. E... Vai! Vou pegar ali. Vou pegar ali! E aí? Só dá um, velho! . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.